Olá Turminha, Oi Turminha, Olá Turminha, Hoje para o nosso reino encantado, eu trouxe a princesa Ana Luísa, é com você, agora uma palavrinha com a letra B, borboleta, agora vamos corrigir a palavra borboleta, agora chegou a vez do príncipe Felipe, eu sou Felipe, eu vou ensinar gente e gato. Vamos girar a palavrinha do Felipe, gato, agora chegou a vez da princesa Giovanna, uma palavra que começa com a letrinha T, tartaruga, agora vamos corrigir a palavra tartaruga, agora é a vez do príncipe João Gabriel. Oi eu sou o João e eu vou falar da letra R e eu vou ensinar vocês a palavrinha R1. Corrigir a palavra do João Gabriel, Raul. E agora para completar nosso mundo encantado, chegou a vez da princesa Duda. Vamos corrigir a palavra da Duda, navio. Vamos corrigir a palavra da Duda?